Chegadas, saídas, na verdade mais saídas do que chegadas. Vamos falar aqui de três jogadores que movimentam o mercado pequeno que o Fluminense tem nesse momento, mas que pode ser determinante também, não só para essa temporada, como para a próxima temporada também. Este é o Giro de Notícias, o primeiro desse sábado, dia... dia, 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 dia... 18 de julho de 2020. Seja bem-vindo, você guerreiro, você guerreira de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista, sou o Tricolor. Deixe seu like aqui embaixo, porque isso é muito importante para a gente. Se inscreva aqui no canal e vamos falar de Fluminense. Antes, vamos falar de um X-Bet, que patrocina aqui o canal e que é responsável por organizar o Tricolômetro. O terceiro episódio, daqui a duas semaninhas, já tem gente participando lá no e-mail e lembrando. O que você precisa fazer? Vim no link que está no primeiro comentário, fazer o seu depósito. Se você for um cliente novo, você faz o seu cadastro, usa o cupom RAIZ para ganhar bônus. Se você já é um cadastrado lá, você só usa o link que está aqui na descrição, nos comentários. Faz um depósito e manda o comprovante desse depósito para esse e-mail que está aparecendo aqui embaixo. Mandou o comprovante para esse e-mail, você já está concorrendo à possibilidade de participar do Tricolômetro. Porque se passar muito o número dos inscritos, eu vou ter que fazer um sorteio para ver quem participa ou não. Beleza? Mas vai lá e faz isso daí. E uma dica, quanto mais depósitos você faz, mais chances você tem de participar. Porque eu não sorteio por nome, eu sorteio por comprovante. Ou seja, se você vai fazer um depósito de R$40, faz R$10 de R$4 que fica melhor. Uma dica marota aí. Mas vai lá e manda o comprovante para a gente você participar do Tricolômetro valendo prêmios. Valendo jaqueta, camisa, copo. A primeira notícia do vídeo de hoje é sobre o lateral esquerdo Marlon. A possível volta, ou não, dele para o Fluminense. Marlon está um lateral ainda bem jovem, tem 23 anos. Porém, já está no Fluminense desde o meio de 2017 e vindo do Criciúma. E já está lá no Boa Vista de Portugal emprestado já há um ano. O contrato dele deve ter tido alguma prorrogaçãozinha ali para poder terminar o campeonato português lá. Porque o contrato dele seria até o meio do ano só, como o campeonato português estendeu um pouquinho. Ele acabou estendendo lá também. Mas já é fato que ele não fica no Boa Vista de Portugal. O jornal A Bola publicou, sem destacar muito quais times seriam esses. Mas destacando que os times de Portugal, times da Europa aliás, perdão. Times da Europa estariam interessados no lateral esquerdo. Bem, assim, acredito até que tenha os Zakalamalek lá do Uzbekistão e etc. Tenha. Não estou zoando o Marlon nesse ponto aqui, não. Mas é que eu acho que as propostas que ele deve ter da Europa não devem ser tão atrativas quanto voltar para o Fluminense num momento em que ele tem claras chances de ser titular. Ah, Gabriel, mas Egídio vai para o banco? Com o amor que a torcida tricolor tem por Egídio, nesse momento o Marlon chega para disputar a posição de titular. Isso é fato. O rendimento de Egídio foi muito abaixo. O problema é que a torcida também não tem muito amor por Marlon. Mas o fato é, pro Fluminense, eu sempre falo o fato é, né? Pro Fluminense vale mais a pena, nesse momento, traz o Marlon de volta e bota para jogar do que conseguir um outro empréstimo, uma venda, alguma coisa qualquer que não vai gerar praticamente renda nenhuma para o caixa do clube hoje. Então vamos esperar aí para ver se Marlon volta mesmo em agosto, quando acaba o campeonato português, ou se vai ficar por lá mesmo e ser vendido para algum outro clube da Europa. Bem, sobre reforços ainda, né? De jogadores que podem reforçar o Fluminense, o portal UOL publica que Felipe Cardoso pode deixar o clube. A notícia, como eu falei, foi do portal UOL, de que ele poderia ser reemprestado. Lembrando, o Felipe Cardoso veio do Ceará para o Fluminense, só que ele pertence ao Santos. Ele estava emprestado para o Ceará, não foi bem, foi emprestado para o Fluminense agora. E, ao que parece, vai ser reemprestado para um outro clube e o Fluminense não deve ficar com ele para o Brasileirão. Assim, com todo respeito, obviamente, ao profissional Felipe Cardoso, eu sempre cobro muito isso daqui. Eu nunca critico o profissional, eu sempre critico o desempenho de bola em campo. Enfim, não está de sacanagem, não tem essa aqui nesse canal. Vocês sabem que eu não o trato dessa forma. Mas, é fato que ele não rendeu nada. Nada, não teve nem um pontinho que você olhou e falou assim, pelo menos isso daqui dele está rendendo. Não, não teve nada nesse ano. Então, o que eu posso dizer, depois de ver esses seis meses de Felipe Cardoso, acho que foram cinco ou seis jogos dele em campo, e fez um gol contra o Bangu e foi o gol daquele jeito, Eu posso dizer que isso é reforço, porque, como diria, acho que era Evaristo Macedo, que falava que o problema de você ter jogador fraco no elenco é que uma hora você tem que colocar ele. E a gente viu isso no fla-flu da final do Campeonato Carioca. Se não tivesse Felipe Cardoso, provavelmente o Adair colocaria ali alguém, ou colocaria Miguel, ou colocaria um outro centroavante da base, colocaria alguma outra pessoa, ele teria outro teste. Como ele tinha um jogador fraco, ele colocou. Enfim, vamos aguardar para ver se ele sai mesmo, e se ele vai ser mesmo reemprestado. Porque o fato é, né, a gente está com Fred e Evanilson já para poder jogar. Ah, mas esse Fred se machucar. Tem gente na base que já pode começar a jogar no profissional já. Um desses jogadores é John Kennedy. E não só o John Kennedy, como o Samuel também da base. Mas a notícia agora é sobre o John Kennedy, que, atacante do Fluminense, para quem não conhece, não acompanha a dona da base, é um atacante que se destacou muito no Campeonato Carioca do ano passado, no Sub-17. Jogou uma bola muito boa, fez, acho que, 15 gols. Até conferir aqui. 15 gols. Se destacou muito na final contra o Flamengo também. Enfim, esse atacante está sendo sondado, existe um burburinho, segundo o portal A Bola, o portal lá de Portugal, pela contratação dele pelo Benfica. O Benfica acabou de levar o Jorge Jesus, meu treinador, vendeu um jogador lá, ele está com dinheiro para dar e vender, só que a gente sabe que está com dinheiro, mas quando vem contratar a joia do Fluminense, a proposta é baixa, porque o clube está precisando de dinheiro. Então, o John Kennedy é um atacante que eu já venho destacando nas minhas redes sociais, às vezes acho que já até falei alguma coisa aqui no canal, há um bom tempo. É um jogador que me parece muito bom. Ele me lembra muito Evanilson, só que um pouco mais rápido, no estilo de jogo que eu estou falando. Então, é um jogador muito matador, esse é uma joia mesmo da base, entra naquele ciclo de que o Fluminense vai formando jogadores e formando jogadores, e quando sai um por um preço baixo, a gente já está mirando o outro na base. Ele é da mesma idade de Miguel, só que ainda não subiu o profissional dessa forma, e já fez a copinha nesse ano, fez gol na copinha desse ano, tinha tudo para no ano que vem ter uma estabilidade maior para poder jogar no profissional, porém, se vier uma proposta de fora com um valor razoável, o Fluminense vai vender, porque se o Marcos Paulo não rendeu, vai acabar vendendo um garoto, que para mim, na minha análise, eu vi alguns jogos de John Kennedy, imagino que quem viu mais, tem até mais propriedade para falar, mas acho que não vou falar uma coisa tão diferente de mim, vai vender uma joia tão boa quanto o Marcos Paulo. Enfim, fica a pena, caso chegue a proposta nesse momento, é óbvio que o clube precisa de dinheiro, todo mundo entende isso, mas vender este jogador nesse momento é desperdiçar e rasgar dinheiro para daqui a um ou dois anos. Enfim, vamos esperar a informação, como eu falei, do portal A Bola, vamos esperar se o Benfica realmente vai efetuar a contratação, mas tem um ponto, essa notícia não vem do Brasil, essa notícia vem da Europa, já vem de Portugal, ou seja, tem alguém que, eles já estão conhecendo o John Kennedy lá, eles já conhecem o jogador por lá, você já tem burburinho e etc, é porque ele já conhece, então, uma dessas, se não for agora para o Benfica, ele já tem o nome dele na Europa, uma hora vai, lembrando só um negócio, ele já recebeu uma proposta, segundo o Netflux, do Al Saad, do Catar, mas ele recusou, os empresários dele, não querem que ele vá se esconder no mercado desse, quer que ele vá para um time europeu, que tem pelo menos algum destaque, então é isso, likezinho baroto aqui embaixo, se inscreve aqui no canal, e passa no X-Bet aqui, a sua chance de participar de um vídeo aqui do canal do Tricolor, e ainda ganhar prédios, saudações Tricolores, até a próxima, valeu! Tricolores,